Pensei em mim E por que essa incessante penitência De te amar sem me encontrar Mas ainda assim Aqui estou preso nesse laço Sem porquê Pois mesmo sabendo da dor Não sei viver Sem você Ai, ai, ai Dor que machuca A alma grita O peito em luta Ai, 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 ai Coração que chora A alma grita A alma implora Ai, 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 ai Coração que chora A alma grita A alma implora A alma grita A alma grita A alma grita A alma grita Obrigado.